Fala, tropa! Já pediu a forneiria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Eu queria saber, Gabriel, quando você chega nessa função, essa era uma função que já existia, na Alias? Não. Não, né? Não, não existia. Porque eu não me lembro de ter essa organização, esse pensamento pro marketing e tudo mais. O que existia ali, galera, existia o departamento de vendas, e existia o departamento comercial, e existia um assessor de imprensa. Existiam essas três funções que, em teoria, elas estariam dentro de marketing. Quando a gente pensar em marketing, essas três funções estariam ali dentro. O que a gente fez foi criar a diretoria de marketing, que conversa diretamente com essas três diretorias. A parte de assessoria de imprensa a gente mudou, virou um departamento de comunicação, do qual a Nath, que tá aqui com a gente, toma conta. E esses três departamentos respondem pra mim. Por que que isso é importante, essa mudança? Porque esses três departamentos, eles precisam se falar. Se comunicação não estiver falando com vendas, você vai estar comunicando um negócio que não vai gerar resultado financeiro em vendas, e vendas é a maior receita do carnaval. É primordial. Se comunicação não estiver falando com comercial, o que a gente tá negociando com potenciais patrocinadores, ou com já patrocinadores, não vai estar bem comunicado nas redes sociais, fisicamente na Sapucaí, quanto precisa pra que esses patrocinadores voltem e queiram investir cada vez mais no carnaval. Então precisa que essas três partes se falem. Então a minha função foi agrupar isso de alguma forma. Com vários obstáculos, a gente teve uma curva de melhora aí muito expressiva, muito significativa a ponto de chegar esse ano e mudar completamente o modelo de negócio, tanto de vendas quanto comercial do carnaval. Estruturas que já eram fixas e estáveis há muitos e muitos anos, com o objetivo de potencializar essas receitas, de valorizar os sambistas, de botar os sambistas no lugar de protagonismo, sempre baseado aí nessas diretrizes, essas grandes tomadas de decisão. Quando você chega chega naquele, você falou, três anos atrás, você chega ali, meio que ainda no final de pandemia. Não, no meio da pandemia. No meio da pandemia. Cheguei um ano que não teve carnaval. 21. 21, né? E com, além da pandemia, ainda com aquele efeito meio que estava rolando de uma palavra mais educada pra falar aqui. A gente tinha um pouco do prefeito jogando contra o carnaval. Não, total, mas eu já cheguei já, graças a Deus, já é o Eduardo. Já com o Eduardo. Já é o Eduardo Paz. Porque assim, realmente, acho que se eu tivesse que lidar com o Crivella, cara, eu tenho um gênio muito forte, assim, né? Às vezes eu sou... Até passo um pouco do ponto, assim, de lutar pelo aquilo que eu acredito. E nem sempre a gente está certo, como tudo na vida. Então, às vezes, você vai lutar por algo que você acredita muito, mas você não tem sempre que você não dá razão. Eu acho que, assim, a minha relação com o Crivella ali teria sido muito traumática naquela situação. Porque... Por tudo que eu estudei de carnaval, por tudo que academicamente eu estudei de comunicação, de marketing, de gestão na minha vida, eu queria fazer tudo o contrário, né? É surreal, né? O prefeito do Rio, cara. Surreal, cara. Ele chegou a pagar o dinheiro público, propaganda na televisão, para falar mal do carnaval. Pô, era uma campanha contra ele. O Rio deveria estar jorrando dinheiro, né? Para o cara fazer isso. Exatamente. Só que ele entregou uma prefeitura completamente quebrada. Mas, enfim, graças a Deus passamos. Vamos para a gente. Então, quando eu entrei, já era, Eduardo. Mas eu entrei, literalmente, no meio do caos. Porque era um período pós-Crivella, então, financeiramente, as escolas estavam muito mal. Então, é. A liga estava, literalmente, quebrada. A liga devia dinheiro no mercado. A gente tinha acabado de vir de um ano que, pela primeira vez, desde a gripe espanhola, não tinha acontecido carnaval, que foi em 2021. Eu entrei ali no final de 21, meio de 21. É, que não tinha tido carnaval. E no primeiro carnaval que eu estava trabalhando, que era o carnaval de 22, ninguém sabia se ia acontecer o carnaval de fato ou não. Até que chegou o ponto que, em janeiro, a gente adiou o carnaval para abril. É. Então, assim, o primeiro carnaval, cara, ele foi um caos. Imagina você planejar um carnaval vindo da pandemia. Só que, cara, eu acho que quando você tem gente boa na mesa, com boas intenções e bem capacitada, mesmo no caos dá certo, de alguma forma. Então, foi um carnaval muito importante porque a gente conseguiu botar as contas da liga no lugar. Então, a gente conseguiu fazer uma empresa que, em teoria, estava endividada, sair no zero a zero no final desse carnaval. Então, ela conseguiu pagar suas dívidas. a gente conseguiu dar alguma... dar um bom subsídio, assim, para as escolas, financeiro, para que as escolas pudessem apresentar um bom carnaval. E é lógico que o Eduardo Paes, não só o Eduardo Paes, mas o governador também foram, o prefeito e o governador foram fundamentais para isso, ajudaram diretamente nisso. Como, na minha sincera opinião, faz parte, dentro das obrigações, de um prefeito do governador do estado e da cidade do Rio de Janeiro apoiar o carnaval e entender o impacto, não só de trazer dinheiro, que as pessoas falam que o carnaval traz muito dinheiro. Traz, de fato. Traz muito mais do que é investido nele. Isso é por isso que é um investimento e não um gasto. Mas também de impacto social, que é aquilo que não traz um retorno de papel, de moeda, mas te traz um retorno de felicidade, de saúde, de educação para uma parcela significativa da sociedade carioca. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, e desce a moral para o Charludo aí. Vrau!